1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não sabes onde é que vamos cantar Tu já não sabes a que vir a dor me vais levar E eu tenho-te aqui para ir guardar Terça-feira, feira da ladra E tu não estás a ver a quadra E eu tenho que te ensinar a ler A cantar para chamar o verão Chamada para o coração Eu não sei se a canção é uma de si ou não Nunca vi o autocarro passar à frente dos bois E o elétrico é o estado que vem depois O sol vai chegar à cidade Desaperta os cordões Não entrasse a idade Eu não sei se a canção é uma de si ou não Eu não sei se a canção é uma de si ou não Não sabes onde é que vamos comer Ah, tu tens a canção é uma de si ou não O elétrico é o estado que vem depois O sol vai chegar à cidade Desaperta os cordões Não entrasse a idade Eu não sei se a canção é uma de si ou não Eu não sei se a canção é uma de si ou não Eu não sei se a canção é uma de si ou não Eu não sei se a canção é uma de si ou não 3, 2, 3, macaco do chinês, vou para trás, eu vou para trás 3, 2, 3, macaco do chinês, vou para trás, vou para trás Eu não sei, não em nome de quem vou, não vou, eu não sei Não em nome de quem, eu sei, vou Queimar tempo não cai bem, queimar tempo não cai nada Queimar tempo não cai nada, queimar tempo mais tempo Queimar tempo não cai bem, queimar tempo não cai nada Queimar tempo não cai nada, queimar tempo mais tempo O teu último dia pode ser na piscina O meu será deserto às portas da China Eu não vou, não em nome de quem, não sei, não vou Eu não vou, não em nome de quem, eu sei, vou Queimar tempo não cai bem, queimar tempo não cai nada Queimar tempo não cai nada, queimar tempo mais tempo Queimar tempo não cai bem, queimar tempo não cai nada Queimar tempo não cai nada, queimar tempo mais tempo Queimar tempo não cai nada, queimar tempo não cai nada, queimar tempo mais tempo Se inscreva no canal 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 E...